Música Estamos aqui em São Paulo agora, vamos entregar uma quadra do Beco do Negro, que é uma comunidade... Do lado do Beco do Batman, aqui pertinho da emissora, inclusive. É uma comunidade que vive muito isso, o esporte, a música, a arte e tudo isso, e que eu tenho certeza que vão usufruir dessa quadra, vão usar bastante. E ficou, cara, sensacional, vocês têm que ver, ficou muito bonito. Eu estou até ansioso para ir lá amanhã e bater um papo com a galera e ver tudo de perto, assim, porque foi muito trabalho. Às vezes você vê lá a quadra sendo entregue, ah, isso aí foi tranquilo, mas cara, foi uma coisa que exige muito o trabalho de bastidores para chegar aonde chegou e como está. Música 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 Tá tudo certo aí? Se tiver tudo certo... Música Música Valeu, vamos que vamos! Música 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 Muito bem. Fiquem completamente à vontade, vocês são os nossos melhores. Obrigado pelo tempo no basquete, pelo tempo no NBA, pelo tempo no Cats. Nosso querido Anderson Varejão. Eu estou muito feliz de voltar ao Brasil, cumprir o Ancavaliers, um dia tão especial para todos nós. Eu acho que todos sabem um pouco da história aqui do Beco do Nego. E quando eu tomei conhecimento dessa história, é emocionante, é uma coisa muito legal. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Realmente, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, porque é fantástico. Gostaria de agradecer o Nick Borlage, toda a nossa equipe que está aqui. E aí, eu sei que foi um trabalho danado para a gente chegar aqui hoje e entregar essa quadra maravilhosa. Gostaria de dizer para vocês que eu estarei sempre à disposição. Isso aqui não é uma coisa que vai acontecer agora. Eu vou virar as costas, vou voltar para a Cleveland para trabalhar e não vou voltar mais aqui. Isso aqui é um projeto que a gente tem com vocês em comprometimento de pelo menos uns 5 anos. Então vocês podem contar com isso. Antes da gente cortar, vamos dar um grito doido aqui, maluco. Um, dois, três, a gente grita todo mundo. Beco do Nego. Posso ajudar nessa daí? Olha já, posso nessa, posso nessa. Chama. Nessa. Vai. Quando eu disser Beco, vocês digam Nego. Beco! 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 Quando eu disser Beco, vocês digam Nego. Beco! 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 Beco do Nego. Kevins, pode cortar, meu parceiro. Bora! Pode cortar, meu parceiro. Parabéns do Nego e dá uma olhada. Obrigado a Nego por apoiar o projeto, velho. Obrigado mesmo. Você entendeu? Como embaixador global, esse aqui é a nossa primeira quadra, a primeira quadra que a gente está entregando aqui no Brasil e de poder estar voltando ao Brasil e proporcionando esse momento para o nosso país, para os nossos jovens, não tem preço. Então, estou muito feliz com esse dia de hoje. Foram mais de nove meses, mais ou menos, quase um ano de conversas, tentando entender como seria, tem toda a parte burocrática da coisa, mas a história aqui do Beco do Nego é sensacional, cheguei aqui hoje, fiquei sabendo um pouco mais como tudo funciona. Todo final de semana, parece que tem mais de 500 pessoas aqui, música ao vivo, tem a rádio deles, cara, isso aqui é uma coisa muito legal que eles fazem aqui na comunidade. Eu acho que a garotada tem que aproveitar essa oportunidade, essa quadra aqui, fazer amizades, levar o esporte a sério. Eu acho que é importante para eles entenderem, como eu falei antes, que é o momento de aprender a ganhar, a perder. O basquete te ensina muito, né? Trabalho em equipe e todas essas coisas, liderança, criar melhores cidadãos, né? Esse é um dos nossos objetivos. Podem inaugurar a quadra Beco do Nego! Nesse dia, o time da NBA, Cleveland Cavaliers e a comunidade local inauguram um importante passo para o momento do basquete em São Paulo, mostrando que juntos somos capazes de fazer nossos sonhos saltarem ainda mais alto. Aproveitem o jogo, Cleveland Cavaliers. Beco do Nego! Eu acho melhor você ficar aqui. Mas eu não vou cobrar isso. Eu fico aqui. Eu vou colocar a placa. Eu vou botar em cima, com menos um繋 GUACAMINIÓM! Vem, Mareisou 가요, assemble a placa! Começa a chatar! Começa a chatar! A desejante! Aibileição! Aeleção! O do lance! Tenho coragem, pai! Calma, calma, calma. Marejão, prazer é o seguinte, os meninos. Marejão, chora em branco. A altura? 2 de 11. Exatamente. Isso aí. É, gol! É, gol! É, gol! É, gol! Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! Tenteou o cabelo? Tenteou o cabelo, pô? Parabéns aí, beleza? Vou te assinar aqui minha camisa oral. Por favor, faz uma foto. Aí, vai, tem que começar a caneta dele. Faz uma foto oficial ali com o fotógrafo. Uma oficial com os vingadores, por favor. Valeu, irmão, coragem. Valeu, irmão. Aí, vai! Valeu, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Obrigado, cara. Tira um abraço. Tira uma camisa. Dá uma foto, por favor. Eu tô aqui, mano. Não consegui ainda, irmão. Obrigado. Valeu, brigadão, hein? Tira aqui também varejão, por favor. Aqui, antes. Em cima do clifão e põe aqui na foto. Vai aqui para mim também, ó. Tá bom? Tira, valeu, obrigado. Tira, valeu, obrigado. Vai ser um bate-bola rápido. Eu vou te falar algumas palavras e você responde em uma palavra ou poucas palavras, o que vier na mente primeiro. Pode ser? Vamos lá. De primeiro, Fivan Cavaliers. Amor. Amor. Aí o segundo, Seleção Brasileira. Muito amor. Agora eu quero ver se vai ser mais amor ainda. Sandro Varejão. Ah, esse cara aí é foda. Esse aí é muito amor. Um sonho realizado. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Um sonho que ainda não foi realizado. Ah, boa. Um sonho que ainda não foi realizado. Isso no esporte, claro. No basquete. É, no que você quiser. Cara, não vem na cabeça, né? Sério? Pô, é a vida boa, né, cara? Não, a vida boa, não. Não. Para fechar... Ah, não, desculpa. Sonho que foi realizado. E que não foi ainda. Ah, difícil. Já tive, pô, tenho dois filhos pequenos. Maravilhoso, né? Tenho uma família maravilhosa. Tenho amigos sensacionais. Não tenho que pedir para mais nada, cara. É, né? E para fechar, Anderson Varejão. Anderson Varejão. Cara, se eu tivesse que falar alguma coisa de mim, assim, eu acho que eu sou um cara que sempre trata todo mundo da maneira que gostaria de ser tratado. Eu sou um cara que... Tô aqui falando com você agora porque eu sou uma pessoa pública, mas não quer dizer que eu seja melhor do que o cara que trabalha ali na frente no restaurante. Sim. Então, eu acho que isso. Eu te vi aqui na hora que eu cheguei e você não veio falar comigo. É porque você tá muito pequena. Gostei do cabelo, hein? De repente a gente tá pegando o cabelo. Gostei do cabelo. Gostei do cabelo. Show. Gostei do cabelo. Legal. gostar? Gostei do cabelo. Valeu! 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 Não, eu tenho que ir. A gente vai aqui em cima. Valeu, irmão. Provavelmente comer alguma coisa, ir pro hotel tomar um banho, vou tentar dar uma malhadinha ainda. É, vou tentar. Senão se eu chegar em Vitória vai ser a correria do caramba. Partiu Vitória? Partiu Vitória. Ah, isso. A gente agora vai trazer essas duas quadras aqui pro Saldanha. Se você quiser comer uma pipoca top, a melhor de Vitória, tem que comer a pipoca do Jorge. Tchau! 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 Tchau!